E aí galera, beleza? Aqui é a Andressa, aqui é o Thiago, nós somos da Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays. E hoje voltamos com King of Fighters 97, com o trio Fatal Fury, o meu trio preferido. E aí galera, qual é o seu trio favorito de King of Fighters? Vocês costumam jogar? E vocês jogavam no fliperama como alguém que eu conheço aqui do meu lado, que era viciado nisso? Ah, só um pouquinho, quase nada. É isso aí galera, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueçam de curtir, que ajuda bastante o canal, compartilhar com os seus amigos, comentar aí embaixo futuras sagas também, e se inscrever quem ainda não for inscrito. Comentem aí também o trio preferido de vocês, os personagens que vocês gostam de jogar, beleza? É isso aí galera, não se esqueçam também de ativar o sininho pra receber as novidades e nossos novos vídeos. Sigam com o vídeo agora, e até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?